O que é o Caldeirão? A senhora ganhando 300 reais por mês, conseguiu educar uma filha, uma toca violoncelo, outra toca violino, as duas tem noções básicas de inglês, adoram leitura. Cara, eu fiquei muito impressionado, muito mesmo assim, como é possível com muita força de vontade, você poder transformar o seu próprio destino. E eu acho que a Silvana e as duas filhas foram, a repercussão foi inacreditável, eles me di e-mail, de carta, e eu achei que faltaram algumas lacunas, por exemplo. A gente concluiu na semana passada, a gente soube que ela terminou na rua catando papelão. Agora eu esqueci de perguntar como é que ela foi parar na rua, o que aconteceu com ela, faltaram algumas lacunas para entender a história daquela mulher e das suas duas filhas. Então agora a gente vai preencher essas lacunas. Silvana, dá mais uma lição de cidadania, força de vontade. Vamos lá, preenchendo as lacunas do Lardo Cilar da semana passada, hoje no Caldeirão. Roda aí. Você é na Silvana? Eu! É você mesmo? Em pessoa? No último sábado, você entrou comigo pela porta da frente na casa da família Rodrigues. E aí? Uma família muito, muito humilde, mas super organizada e cheia de metas. Deixar a casa e o quintal bem limpo, os arrumados e pintados. Deixar os espaços livres e perfumados. Minha casa construída, segundo a minha imaginação. Ah, não sei o que eu tenho. Em baixo comércio, em cima residência, um enorme portão. Lardo Cilar do Ciano Huck. A sala é mágica, quer dizer que você escreve as coisas nela e ela acontece? Não, eu esperava que fosse tão rápido. Cheguei, cara. E foi acreditando com todas as forças, na lei da atração, que elas foram superando todas as dificuldades. Nesses 16 anos da Tiele, nessa sua vida, você chegou muito perto, não da pobreza, da miséria quase. Olha, é horrível, mas eu sou muito feliz de morar num país que sobra muita comida. Sobra muita coisa na feira. A população não tem noção do desperdício. A gente cantava coisa na feira, pegava tomate. É. Uma história difícil, mas que elas souberam transformar numa melodia de superação. Eu faço canto e... E você toca? Violoncelo. Adoro violoncelo. E você é boa violinista? Silvana, Tiele e Cacau. Pra mim, você é um exemplo vivo de que pra mudar a nossa vida, a gente só depende da gente mesmo. A casa nova pode ter apenas um violino e um violoncelo. Mas o talento é de vocês três, que diante de tantas adversidades, souberam manter a harmonia e se equilibrar tão bem. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer xixi, porque pinico não tinha ali. Então vamos lá, lá, lá doce lá. E é por isso que hoje eu tô voltando lá pra estar em Paulista. Morrendo de curiosidade pra saber o que aconteceu nesta semana após o Ladoce Lá. E pra preencher algumas lacunas que acho que eu esqueci de perguntar. Eu voltei! Ai, vou porra! Agora é pra ficar... Por aqui! Eu não desisto de mim, eu não desisto. Eu não desisto de você, mulher. Tudo bem. Tudo bem, e você? Eu tô com o livro na sala sobre o livro. Você tá com o livro na mão? Deixa eu ver. Eu tô com o... Eu não vou propagandista do livro. É que o pessoal vê na minha porta. É que tu não tem que ter uma grana. Deixa eu me retar a casa como é que tá. Uma semana depois, já botou teu carrinho de volta. Porque tem uma coisa importante pra falar pra quem tá em casa, que é o seguinte. A gente devolve a casa, as casas, sem as coisas das pessoas dentro. Só as coisas novas. Todo mundo quer saber o que acontece com as coisas. Então, quando a gente volta, conta o que aconteceu com as coisas. Quando você saiu, a gente encaixotou tudo. Encaixotou, mas junto comigo. Encaixotou você também? Não, junto, junto, assim, na presença. O que eu não queria usar. O inventário que faz. Exatamente. Aí, na hora que volta, devolvem as caixas, mostram tudo. Conferem ainda, pedem pra gente olhar dentro do caminhão, tudo. E se a gente não for querer alguma coisa, a gente ainda assina, que não quer, tudo direitinho. Tudo organizado. Tudo. Então, quer dizer que todas as caixas estão de volta? Todas, todas. Fechadas ou abertas? Não, nem todas estão abertas. A gente tirou muita coisa, mudamos algumas coisas. Olha, a gente foi na casa. A gente foi na casa. Não pode deixar pra você, né? A sua casa nova? É. Como é que foi essa primeira semana? Depois foi pro ar? Maravilhoso. E reconheceram vocês na rua esses dias todos? Se conheceram. Obrigada. O pessoal é maravilhoso e amável. Não sabia que a gente ia ver como era nova. Deixa eu ver como é que tá a casa. Vamos ver a casa aí como é que tá. Não sabe a repercussão que foi pra gente a história de vocês. Olha, já tá com cara de casa. Ah, essa mesa veio pra cá? Porque lá embaixo ficou o freezer, né? Ah, entendi. Nós mudamos algumas coisas de lugar. Já tá com cara de casa, hein? E pra cá, pros quartos? Posso ver aqui? Olha. Ó, faixeira na mão. Tô gostando de ver. Vassoura. Estava limpando. Limpando o banheiro. Estava limpando o quarto. Tá com cara de casa agora. Arrumando o quarto. E o quarto da mãe? Estava avançado, porque eu saio cedo, né? Eu tenho que ir pra escola de manhã. Aí as roupas... O nosso universo tá aqui atrás. Tá, porque... O que que acontece? Ela vai poder colocar ela na sala. Mas, na verdade, ele é aqui, ó. Na direção que eu durmo. Porque eu tenho que acordar e amanhecer. A gente errou, então as metas não podem estar na sala. A gente tem novas metas. Não, é que é assim. A gente faz... Quais são as novas metas agora? Já botou alguma? Pode ver? Pode? Pode, já. Pode? Tiali e Cacau. Prova Caldeirão do Hulk. Tiali, Cacau e Silvana. Vocês querem fazer Ana Maria Braga? A gente... A gente quer, ó. A gente quer. É porque, nos horizontes, a gente pensou a tomar uma receita, né? Ah, fazer uma receita com Ana Maria Braga? Isso. Silvana, Tiali e Cacau no programa do Jô Globo Repórter. Nossa, história convite para trabalhar na Globo. Caraca, gente. É que isso é alto, né? Eu vou ligar para os maridos. Vocês querem ser donas da TV Globo. Vocês querem Ana Maria Braga? Vocês querem ir no Globo Repórter, no programa do Jô e trabalhar na Globo. Ah, a sua foto já está aqui no meio. Ah, entendi. Senta aqui, ó. Senta aqui, ó. Senta aqui, ó. Em cada lugar. Senta uma aqui e uma aqui, vai. Senta aqui, uma em cada lugar. Eu estou com uma dúvida. Não estou com uma dúvida. Eu assisti a matéria toda em casa, com a minha família. Poucas vezes na história do lado do Cilar, a gente teve uma repercussão tão positiva. Assim, as pessoas realmente gostarem. Eu acho que a tua brincadeira da lei da atração funciona, vou usar isso sempre. Eu acho que foi uma lição de vida para todo mundo. Mas ficou uma lacuna que eu não consegui contar da história. Porque eu consegui entender como é que você criou as tuas filhas, os valores. Eu consegui entender a Tiele e a Cacau. Eu consegui entender o que elas fazem. Uma aprendeu violoncelo, outra violino. A Tiele canta. A coisa da panificadora. Entendi você trabalhando, vendendo iogurte. Entendi você como problema de saúde. Entendi você antes como catadora de papel na rua. O meu problema de saúde também foi. Eu não entendi antes. Como é que você foi parar na rua? Bom, eu cresci na cidade. Aonde? Na Bela Vista. A minha mãe trabalhava em casa de família. A sua mãe era empregada. Minha mãe era empregada. Minha mãe era analfabeta, não tinha estudo. E seu pai? Não, não tinha meu pai. A minha mãe que criou eu e a minha irmã. Vocês moravam na casa de família? Na casa de uma família. Nós moramos com ela. Em vários lugares eu fui morar. A gente morou próximo da Higienópolis. E assim, eu estudei para lá. Fui para colégio interno. Cresci num colégio interno. Me casei. Vim morar para cá, para o Itaí Paulista. Vocês casaram com o pai das meninas? Isso. Que é o mesmo das duas? Não, eu tive a minha filha mais velha. Ah, tá certo. Aí não deu certo. Aí eu me casei com o pai delas e vim morar para cá. Trabalhando como o quê? Eu trabalhava na CMTC. O que você fazia na CMTC? Eu era cobradora, depois passei para fiscal. Tinha ideia. Então você era cobradora de ônibus? Isso. E de cobradora de ônibus você foi ser? Fiscal. Fiscal de cobradora de ônibus. Isso, aí depois eu queria ser agente, mas... Agente não, eu queria ser técnica de fiscais, mas aí a empresa privatizou. E aí o que aconteceu? O salário era muito alto e eu não conseguia um emprego, a carteira naquela época, por causa do salário, não podia rebaixar. E aí eu não conseguia um fixo. Assim, fazia bicos, fazia eventos, fazia... Cheguei a fazer Fórmula 1, cheguei a trabalhar de segurança, fiz cursos, né? Enfim, fazia... Cuidado. Às vezes eu não sabia, eu aprendo, fazia, fazia limpeza, fazia o que parecia. Aí depois do meu casamento eu entrei na defasagem, eu entrei em situações. Fica na defasagem. A situação regrediu, né? Quer dizer, foi... Eu comprei o terreno aqui com o dinheiro da CMTC, tinha planos de construir... Tinha um bloco, tinha todo o material pra construção. Só que o que acontece? Meu pai é alcoólatra, ele começou a querer vender as coisas, né? Pra poder comprar bebidas alcoólicas. Os meus avós, eles não queriam que ele fizesse isso, sabe? Mas... Eles não sabiam, né? Porque eles são maravilhosos. Os avós dela, a família dele, eles são... Aí ele começou a vender o material pra poder comprar as coisas. Então, em vez disso, minha mãe, o vizinho da frente ia construir a casa dele. E aí ele perguntou, assim, se ele poderia comprar, né? Aí ele foi comprando aos poucos com a minha mãe. Então, vamos começar a entender as lacunas. Então, tua mãe foi mandada embora da CMTC, com o dinheiro que ela foi mandada embora, ela comprou o terreno e o material de construção. E aí seu pai, na época que bebia, bebeu a obra. É, ele ia bebendo. Ele não bebeu. E ele trabalhava, seu pai? Ele chegou a trabalhar, mas toda vez era mandado embora, porque arranjava discussão, alguma coisa. Ele é alcoólatra de fato, era. E aí, eu não sei, a gente quase não vê ele. Eu tenho, acho que um ano ou mais que eu não vejo. Eu demoro muito tempo pra vê-lo. Então, essa era a lacuna que faltava pra mim. Então, você sai da CMTC, compra um terreno, compra o material de construção. Seu marido, na época, pai das meninas, alcoólatra, passa a ser um problema. Passa a vender as coisas da obra pra poder beber. E você passa a vender o material da obra pra poder pagar as contas das meninas, porque ele não te ajudava. E aí? Então, e aí, a pessoa, quando tem problema com alcoolismo, quando tem problema com vícios, a gente acredita que vai melhorar. A gente, queremos ajudar muito, mas o importante é que a pessoa tem que querer. Porque se ela não quer, fica difícil. Então, assim, eu fui até o fundo do poço. Fiquei sem nada, sem nada, sem luz, sem água. Os vizinhos queriam ajudar, mas eu tinha um homem dentro de casa. Você ficou sem nada, sem nada? Sem nada, sem nada. Sem comida? Isso. A gente ia pra rua catar as coisas e ele estava aqui dentro. A gente ia pra feira, trazia as coisas e ele estava aqui. O amor do casamento acaba. Acaba. Você tá vendo seus filhos virarem escravos. Não tem mais condições, não tem mais sentido. Então, nós tivemos, infelizmente, tivemos discussões feias. Elas começaram a presenciar situações horrendas. Uma vez ela salvou a Karine, porque a Cacau era recém-nascida. Ele ia jogando minha mãe em cima da Cacau. Eu puxei a Cacau pelo bracinho, eu tinha uns 5 anos. Eu puxei ela pelo bracinho e segurei ela. Nós tivemos uma briga em um Natal, né, de 2001, 2002. Uma briga feia. Sai mesmo na mão, nós dois, na rua, de rolar. Eu coloquei a Karine, ela tinha um ano, eu coloquei ela no colo da vizinha. E assim, eu senti, eu senti assim o poder grande da união. As mulheres, as minhas vizinhas, sabe? Se uniram e ajudaram. Eu fui pra delegacia da mulher. Eu acho que eu tenho esses papéis ainda. Mas assim, a vizinha chegou, jogou a mangueira, sabe, pra mim. E falou assim, enche a caixa, a minha vizinha. Eu falei, são 500 litros, eu não tenho condições de pagar. Ela falou, não interessa, eu não tô pedindo pra você pagar. Tô falando pra você encher. Seus filhos precisam de banho, precisam de comer, precisam... E as pessoas me trouxeram alimentos, se reuniram pra pagar as minhas contas. Me ajudaram, sabe? E assim, às vezes... Esses mesmos vizinhos que estão aqui. Que ajudaram no beijaço daquele dia. E a minha vizinha, todos os vizinhos daquele dia, todo mundo fez vaquinha. Eu não sabia, quando vieram com dinheiro pra mim pagar, porque eu estava seis meses sem luz e sem água. As dificuldades existem, existem. Mas o importante é a integridade permanecer. Integridade. E agradeço você, nós estávamos conversando aqui, você devolveu a dignidade. E não somos materialistas, não nos pegamos as coisas nos materiais. Mas, sabe, abraçar as coisas com amor e dizer, sabe, isso é nosso. Então, de fato, a minha sensibilidade não estava errada. Faltava o meu pedaço dessa história. Então, é constrangedor contar isso assim, é duro. Não, mas tudo bem, mas eu acho que isso me explica. Eu acho que só engrandece a capacidade que vocês tiveram, as três, e principalmente a mãe, de transformar essa adversidade, esse sofrimento, em amor, ao invés de raiva ou de ódio. E transformar essas dificuldades em busca de oportunidades. Eu aprendi muito com vocês três, e eu acho que muita gente se inspirou na história de vocês. A gente gosta muito agora da lei da atração, nos conspirar a favor do universo, para que ele conspire a nosso favor. E cuidem dessa casa, cuidem dessa família que vocês têm, e espero daqui a uns anos voltar aqui e encontrar já a Tchelle trabalhando com uma musicista, ou como que ela quiser, a Cacau também no caminho dela, e você também bombando com o seu carrinho que virou quiosque, ou melhor, que virou quase uma lanchonete. Obrigada, muito obrigada. Dorei. Beijo. Não, peraí, peraí, peraí. Antes de você sair desse vídeo, só uma coisinha. Você esqueceu de clicar no botãozinho gostei? Se você esqueceu, clica aí embaixo. Ajuda esse vídeo a chegar mais pessoas, e se você for novo ou nova por aqui, ou ainda não for inscrito, já clica no botãozinho inscrever-se. Ajude esse canal a crescer. Cada vez mais pessoas terem acesso a essas informações que eu preparo com tanto carinho. Vou deixar aqui, do ladinho, alguns vídeos aqui nesse canal. Eu tenho certeza absoluta de que você também vai gostar, tá bom? Agora é só você clicar nesses vídeos, assista aqui outros vídeos. E... é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Beijo, tchau.